Um dia qualquer, igual a qualquer outro dia, pensei que seria normal. O que eu não sabia era que tudo mudaria, seria mais que especial. Quando eu te conheci, a minha vida mudou, entendi o que é o amor. Pois tudo era sem graça, horizonte sem cor, a vida coloriu, meu jardim encheu de flor. Coração, não é difícil dizer, Jesus mudou meu viver. Coração, tudo o que eu quero na vida, eu sempre amo a você. Coração, o que era sonho virou realidade de amor. Coração, Jesus é tudo, é meu dia, no frio é meu calor. Agora um dia qualquer, é igual a qualquer outro dia, cheio de amor e emoção. Coração, pois a tristeza não é mais minha companhia, Jesus conquistou o meu coração. Quando eu o conheci, a minha vida mudou, entendi o que é o amor. Coração, pois tudo era sem graça, horizonte sem cor, a vida coloriu, meu jardim encheu de flor. Coração, não é difícil dizer, Jesus mudou meu viver. Coração, tudo o que eu quero na vida, eu sempre amo a você. Coração, Jesus é tudo, é meu dia, no frio é meu calor. Coração, Jesus é tudo, é meu dia, no frio é meu calor. Coração, Jesus é tudo, é meu dia, no frio é meu calor. Coração, Jesus é tudo, é meu dia, no frio é meu calor.